E aí pessoal, beleza? Irmão Sulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho rapaziada, obrigado pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs pra você mais gosta aqui do canal Irmão Sulo HD Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu Vão fazer o que cê não faz, verso cê não traz, e meus ideais, pelos ancestrais, é tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI, e se for preciso pra minha subida você vai cair Aí, eu sei que eu tô colocando a minha pressão, em cima do palco eu me sinto calmo Se você é preciso, eu escrevo até um best-seller, ouvindo com essa L eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão, eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok, porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best-seller, tem uma foto em Nova York, eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine, foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi Então, melhor você entender seu cução Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais, um prêmio do caralho Ou o Dudu na sua frente te botando no chão Ai que lindo amigo, tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo e nesse calpo dentro dessa casa Mano, você sabe muito bem que dentro de cada pessoa cabe o mundo Eu já destruo seu porque seu planetinha não é ninguém Tudo bem, amigo, agora eu vou falar Como eu disse, já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade, amigo Pode ter certeza que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não, o R.J. é aqui do lado Os cara acha até que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor, se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Tipo o Vedita, verme maldito Tem meses, se apanhou, se apanhou Eu sou o Goku, toma uma semente dos deuses Toma, uma semente dos deuses, amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí, a intenção é fazer minha rima Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz, eu sou casco de tartaruga Ei, não tem boss nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo, meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco Yeah Oh 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 Soldier Cê não entende É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não o objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você que assistiu todo, eu fui infinito e avante Bravo demais, mano do Dudu, eu amassou esse áudio Hoje sua cara vai sair degolado Nada animado igual o Dudu Du e Edu Tá ligado isso que eu te falo? Pode vir caraco, você eu não me abalo Tá ligado, mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP Só que eu vivo, ando alto tipo a NASA A casa tá pra você igual CR7 Vai ser Gol de bike na sua casa Tá ligado? Então eu entendi tudo Mano, eu vou trazer conteúdo Só tenho uma coisa pra dizer Manda o seu melhor ataque trouxa Que eu tô pronto pra te responder Que normal Vem de bicicleta que eu tô de antipedal Esse cara falou pra caralho É meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rimo Eu destravei a parafão Tu, 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 tu Eu tenho Dudu e Edu E agora, meu mano, eu espero Falou que não é igual Dudu e Edu Mas Chico Cê é duro pra caralho Mas é doce igual barba de caramelo Ai, tô puta que pariu Faz um tempo que eu não falo Como eu só não amo Eu falo pro Brasil Esse cara é muito chato Pode pá Era um caramelo Mas mandaram cueca melada Para cá Nada a ver Tá ligado nessa? Você vai se fuder Falou de parafal Eu não fico descalço Meu flow é parafal Papapapara falso Tá ligado? Então eu entendo o que eu te digo Vou mostrando, mano Qualidade e eu carrego Quero que se foda Nessa guerra eu não me entrego Amasso você Suas rimas e seu ego Cês entenderam o parafalso? Eu entendi bem alto O que você falou É para, para, faça Eu tô me movendo bem Você tá tudo davado Eu acho que funcionou Ai Que triste, triste Cê põe o dedo do risco Eu te dirizendo Beat Ô Kralke Vê se eu te ensino Calma que o Dudu rimando Porque só é quatro fit Não funcionou Porque o falso tá andando Tá ligado, mano Nessa eu vou descolachando Até porque pra mim Você é pivete Dorme na minha casa E depois vai falar mal de mim Na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado, tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima É clássica Calma, meu caralho Cê quer falar a verdade, mano No meio dessa plateia Não fala a verdade Pra todo brasa Eu falo em mal de você Porque é um playboy Me repete o dia Que eu dormi na sua casa Hein? Mulher da puta mesmo Se é pra escutar Eu vou gritar Se sim que quer gritar Eu vou gritar Mas se é batalha Os que é porrada Fala quanto coisa Que é tocar Yeah Vem geral Então demorou Yeah Yeah Uou 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 Tempo Yeah Falou que eu sou playboy Tá ligado Só comprava mano Quando o seu nível cai Eu nunca vi playboy Que nasceu no Piauí Filho de mais soteira Que ainda cresceu sem pai Tá ligado? Então eu sigo nessa fita Tá ligado mano Eu vou na batida O cara já rima uns 10 anos Sobe nessa porra E manda rima repetir Eu cresci lá na dose Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de playboy Ah Seu descriaçado Enfia porra no seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro vocês tão chato pra caralho Yeah Ei Só ativação geral Ae 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 Pedi pra começar Isso que me motiva Acabando com o dedo Elevando também Minha autoestima Agora eu vou te expulsar na bica Elevei meu conhecimento Virei uma máquina mortífera E pra você não vou perder E pode ter certeza Que eu vou surpreender Porque hoje e agora Eu cresci E tô robusto Acabo com você Seu fã clube Vai ficar de luto Meu folclube não deixa de ser cuzão Pra quem já morreu há anos isso é brinquedo de diversão Me vem entrar no parque, não aguento o parque Que cê não tem altura quando assunto é ataque Cê pode voltar com essa de estressar Cê treinou pra caralho mas sempre é foda de me ganhar Três meses sem batalhar E todas as vezes que eu botei meu nome na lista Eu botei você no seu lugar O que você não vai te falar mas deixa eu te falar Por isso cê não vai passar Porque minha rima é em praça Única pessoa que me encontra no lugar É a Dona Lady, ela tá em casa Por que que eu me lembro e mano agora eu não acompanho Então agora mano cê fica sozinho Virei sua mãe desde quando te ganhei E te botei no seu cantinho É nessa daqui que você perdeu Agora eu tenho que nessa você tá sozinho Me botou no meu cantinho Mas eu só sabe dos seis caminhos Mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota Cê é dos seis caminhos Eu vou te explicar Eu sou eixo trancarrua e dessa aqui não vai passar XL quando eu faço rima Eu sou baleia grande sim Mas orca assassina Cê não fez rima E agora uma ova Um peito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcovas? Eu quero falar isso é absurdo Mas sabe que o Dudu faz triste ali pra todo mundo Mas sabe que cê é mó cuzão meu irmão Cavate é ruim de rima Mas desenrola Tem mó papão Ele como meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre sou sua testa Meu amor Até acabando a energia Raciona Desligo o refletor Então Esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cast com o LED Então Eu sei que ele eu vou de pá Mas esse estilo de rima É muito fácil de ganhar Sabe por que eu fiz primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Cenas lamentáveis Dudu mesmo sem voz Faz coisas inimagináveis Incomparáveis Tem coisas que pros MCs São apenas reparáveis Então Como é que você continua um legado Que nunca acabou Meu mano Você é escória Ah O cara fala Dudu pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei Toda semana algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todos os MCs que riu da gente lá em 2014 De povo Olha aqui né Pelo Corrente no pescoço Pelo tênis do meu pé É pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zé Mané Eu Sou o Zé Mané Só que no mar meu nome eu tô nadando Você quer falar de corrente de boot Eu ganhei 20 mil mas eu não tô ostentando Tá entendendo? É rap de verdade tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada bolada Sabe por que que rima na agora eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história Engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo? Tá avaliado Tá estudado Tá jogado Inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi por que você sabe que eu nunca fujo do perigo Só encorso o Tizu Todo mundo me ama o livro Mas todos só adoram guerrear o comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Você não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encontrando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa Tizu não é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo rapaz? Você não tem ponto fraco Agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei Cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me brinquendo aqui de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube Nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo ou piada? Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é um mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Você vira corintiano Ei 2-0 Manuel acaba com a sua vida Chaga com a Sevira Folha Chaga o casinha E chaga pela torcida Então rapaziada Isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Obrigado pelos 500 E 18 mil inscritos 1 aos 600 mil inscritos Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rima Sula HD